Com certeza você já viu algum papagaio falando por aí, e é uma das coisas mais incríveis da natureza. Porém, existem alguns papagaios bem sapecas por aí que causam uma grande confusão. Se vocês souberem de alguma... Cala a boca, o papagaio tá me atrapalhando. Cala a boca, o repota que é eu. Cala a boca. Cala a boca. Vamos lá. Por isso, nós vamos conhecer agora alguns dos papagaios mais falantes do Brasil e as confusões que eles causaram. E descobrir por que os papagaios conseguem falar. Aposto que você não sabia que era por isso. Teve um, por exemplo, que toda vez que ficava sozinho em casa e alguém batia na porta chamando, ele gritava, já vou. E a pessoa ficava esperando na porta por horas para ser atendida. E ninguém abria a porta, afinal era só o papagaio que estava lá dentro enganando todo mundo. E ele não fez isso só uma vez, não. Fez com várias pessoas quando sua família saiu para viajar. Ele enganou a cidade inteira. Você vai ver já já, é inacreditável. Mas antes de vermos esse aí, saiba que ele está longe de ser o único que causou confusões por aí. Esse aqui, por exemplo, fez o seu dono passar vergonha. Porque ele ficava imitando uma pessoa passando mal ou gritando parecendo que estava pedindo ajuda. E isso fez com que os vizinhos denunciassem, achando que o homem estava mantendo alguém em cativeiro. E foram vários policiais até a casa do homem para verificar. O som do vídeo é um pouco baixo, mas dá para ouvir o papagaio resmungando. Escuta só. Não, 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 não. O homem teve que pegar o papagaio e mostrar para os policiais para eles verem quem realmente estava pedindo por ajuda. Já esse aqui foi preso e expulso de um jogo de futebol por imitar o apito do juiz. Os jogadores paravam toda hora pensando que o juiz que havia apitado. Infelizmente, não gravaram nenhum vídeo da situação, mas deve ter sido uma confusão daquelas. E alguns outros papagaios até conversam com outros animais, como é o caso desse aí. Mas antes de vermos o vídeo do papagaio que deixou as visitas esperando por horas na frente da porta, você sabe por que os papagaios conseguem falar? É impressionante. Todos os animais são fascinantes à sua maneira. Por exemplo, enquanto o gato chama atenção por sua astúcia e independência, o cachorro nos surpreende por sua capacidade de se comunicar conosco. Já os canários são encantadores por sua habilidade de cantar. Mas a verdade é que poucas características nos intrigam mais do que um papagaio falando. Isso porque os animais têm suas próprias formas de comunicação, que podem incluir desde movimentos corporais até vibrações térmicas. No entanto, até onde a ciência sabe atualmente, falar seria uma característica exclusiva dos seres humanos. Então, como é possível que esses pássaros interajam conosco por meio de palavras? Por mais que as palavras sejam perfeitamente anunciadas, eles não falam. Na verdade, um dos talentos do papagaio é ser um grande imitador, o que não quer dizer que eles sejam menos fascinantes. Embora os estudos sobre as aves ainda sejam insuficientes para determinar exatamente o motivo pelo qual os papagaios conseguem imitar os nossos sons, acredita-se que anatomicamente, isso seja possível graças a uma estrutura conhecida como seringe, localizada no final da traqueia e no começo dos brônquios. Ela teria uma função semelhante à das nossas cordas vocais. Mas recentemente, em 2015, um estudo realizado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, também sugeriu que os papagaios têm uma área especial no cérebro, chamada de núcleo vocal, mais desenvolvida que a das outras aves. De acordo com esse estudo, na parte externa do núcleo vocal, existiria ainda uma outra estrutura que também pode ser responsável pela imitação. Conhecida como concha, ela não está presente em aves que cantam. Além disso, o neurobiologista observou que quanto maior é a concha, maior é a habilidade de imitação. Mas por que será que os papagaios imitam nossas palavras? Todo criador de papagaio deve se perguntar o motivo pelo qual eles repetem aquilo que os seres humanos falam. Da mesma forma que o mecanismo que permite aos papagaios cantar ainda não foi completamente desvendado pela ciência, o motivo também é apenas uma hipótese. O que se sabe é que na natureza, essas aves são extremamente comunicativas. Como os papagaios aprendem a falar por meio da audição e repetição, esse processo começa ainda quando filhotes. Eles começam com a imitação dos sons emitidos pelos pais a fim de se comunicar com a família e com outros indivíduos. Por isso mesmo acredita-se que quando estão em cativeiro, os papagaios compensam essa falta de comunicação com outros indivíduos da espécie, imitando nossos sons. Nesse sentido, os cientistas acreditam que isso acontece porque a voz dos papagaios teriam características parecidas com as nossas, sem contar o fato de que eles são monogâmicos e muitas vezes nos escolhem como par. E mais incrível ainda é saber que eles pegam até os sotaques de diferentes regiões do Brasil, dependendo de onde vivem. Por exemplo, um papagaio que vive no Rio de Janeiro fala com sotaque carioca. Já um do Nordeste começa a falar com sotaque nordestino. E aí por diante. É fascinante. Já o papagaio que gritava Javô quando tinha uma visita realmente causou uma confusão na cidade. Parece besteira, mas quando a pessoa batia na porta e ouvia o Javô, ficava esperando um tempão. E quando batia e chamava novamente, o papagaio falava Javô de novo. Então ficava naquele ciclo sem fim. Algumas pessoas chegaram a ficar mais de meia hora esperando na porta, até descobrirem que na verdade a família não estava por lá. Dá só uma olhada na reação dele quando qualquer um bate na porta. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.